Pode até ser que eu caia em cantos Mas até posso me enganar É tanta coisa nessa vida Que é difícil acreditar O dia a dia que me leva Em outro alguém acreditar Pois é, me perco em pensamentos Mas só por um momento Em meu sonho Não deveria se acabar Você deveria me salvar Salvar o nosso amor Regar de novo a flor Saber que a vida vive pra se amar Você deveria me salvar Salvar o nosso amor Regar de novo a flor Saber que a vida vive pra se amar Hoje sei porque sou mais feliz Junto a você Tanto fiz pra não me ver chorar O ter mais consegui Podemos prosseguir Já posso acreditar Que agora o meu sonhar Descarta com você Eu só vou conhecer Por fim do teu calor É lindo o nosso amor Por fim do teu calor É lindo o nosso amor Você deveria me salvar Você deveria me salvar Salvar o nosso amor Regar de novo a flor Regar de novo a flor Saber que a vida vive pra se amar Hoje sei porque sou mais feliz Junto a você Tanto fiz pra não me ver chorar O ter mais consegui Podemos prosseguir Já posso acreditar Que agora o meu sonhar Descarta com você Eu só vou conhecer No frio do teu calor É lindo o nosso amor No frio do teu calor Que agora o meu sonhar Descarta com você Eu só vou conhecer No frio do teu calor É lindo o nosso amor No frio do teu calor É lindo o nosso amor No frio do teu calor No frio do teu calor É lindo o nosso amor No frio do teu calor No frio do teu calor É lindo o nosso amor No frio do teu calor No frio do teu calor É lindo o nosso amor É lindo o nosso amor